Eu sou Eduardo Gontígio, mais conhecido como Dudu do Cavaco. Tenho 21 anos, sou músico, palestrante e ator. Meu sonho é gravar um DVD e me tornar um músico profissional. Gostaria de mostrar o meu talento para vocês. Mas a gente vai ver agora um VT para conhecer melhor a história do Dudu. Ele é tratado por nós como um ser humano comum, um músico comum que se esforça cada dia, procura sempre aprender, procura sempre melhorar. Ele tem os seus erros, tem os seus defeitos, mas tem as suas qualidades. Dentre elas é a música que ele faz com muito amor. Agora você vai tocar para a gente. O Brasil todo vai ver agora, hein? Chora Cavaco! Vou ser feliz e ninguém vai segurar. Enquanto isso você pode pensar, mas eu vou beijar. Quem quiser me beijar. Salva de palmas para o Dudu! Eu quero beijar! Eu quero beijar! Oh, coisinha tão bonitinha do pai! 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 E o Brasil todo vai ser feliz e eu ouviu! Porque o rapaz é, é o bem do bonde, a rola do Dudu, é a duvete, gostando do carro é foco. Gostaria que me ajudassem a realizar o meu sonho, será uma grande conquista e todos vocês participarão delas. Um beijo do Dudu do Cavaco.